Se você pretende solicitar a renovação do seu visto americano em São Paulo, você não pode perder esse vídeo. Eu explico cada detalhe. Fique comigo até o final. Olá, solicitante de visto americano! Tudo bem com você? Eu sou o David Leite, um dos despachantes especializados em diversos tipos de visto americano aqui da Malvistos. E hoje vou falar um pouquinho sobre a renovação do visto americano em São Paulo. Tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Então, solicitante, se esse tipo de vídeo te agrada, pode trazer um conteúdo bacana, relevante para a sua renovação de visto americano ou para o seu processo de visto americano, só peça uma gentileza. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, não esqueça de deixar o seu like e ativar o sininho. Porque somente você ativando o sininho, quando a Malvistos postar um vídeo, você vai receber uma notificação na tela do seu celular. Tá ok, solicitante? Então, sem muita demora, vamos para o vídeo. Solicitante, vamos lá. Se você pretende fazer a renovação do visto americano em São Paulo, eu vou explicar cada passo para você, para não ter erro. Para você conseguir renovar o seu visto e fazer viagens maravilhosas, outras viagens maravilhosas aos Estados Unidos. E para esse vídeo ficar de uma forma um pouquinho mais organizada, eu separei em três partes aqui para eu poder explicar para vocês. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês os atuais critérios para a renovação do visto americano, o que o consulado está exigindo agora. Em segundo, eu vou mostrar quais documentos que você precisa levar ao CASV de São Paulo para poder dar entrada nesse pedido de renovação. E em terceiro, eu vou mostrar para você o endereço, onde você vai levar os seus documentos ali no CASV aqui em São Paulo. Então, solicitante, sem muita demora, vamos começar agora vendo os critérios para a renovação do visto americano no Brasil, os atuais critérios. Então, vocês estão acompanhando aí na tela de vocês os critérios. Então, número um ali, ter o visto americano anterior no passaporte antigo ou no passaporte atual. Número dois, ser brasileiro, lembrando que nós estamos falando de renovação de visto aqui no Brasil. Número três, 16 anos completos ou mais quando tirou o visto anterior. Sim, a pessoa precisava ter 16 anos completos ou mais. Número quatro, o visto não pode ter vencido por 48 meses ou mais. Número cinco, não ter tido o visto americano cancelado ou revogado pelo consulado americano. Número seis, o visto americano anterior precisa estar legível e sem rasuras, tá, solicitante? Então, o que acontece? Eu quero dar uma dica muito importante para você. Vocês acabaram de ver os critérios atuais e se vocês notaram, um dos critérios é que o consulado americano, ele está renovando vistos vencidos até 48 meses. Ou seja, quatro anos, o visto pode estar vencido até 48 meses que ele, mesmo assim, eles estão aceitando renovar. E isso não é comum porque a regra deles sempre foram o quê? Vencidos até 12 meses, até um ano. Porém, devido toda a situação que aconteceu na pandemia, eles caram muito tempo sem fazer os atendimentos normais, criou uma fila grande, muitas pessoas não estavam conseguindo renovar, pediram o visto. Então, o consulado, ele sempre está trabalhando aí após a pandemia, né, para tentar diminuir a fila. Inclusive, para a renovação, a fila acabou. Para você ter ideia, tem cliente nosso que está pedindo visto. Dá entrada hoje com a gente, 10 dias depois já está com o visto em mãos. Às vezes, 15 dias depois já está com o visto em mãos. Teve um caso essa semana aqui, uma semana depois que a pessoa dá entrada, ela já estava com o visto renovado em mãos. Então, eles já conseguiram normalizar para a renovação. Estou falando de primeira solicitação. Primeira solicitação está um pouquinho para frente ainda. Então, o consulado, nesse trabalho de tentar agilizar os pedidos de visto, Um dos casos que eles quiseram dar prioridade é para o pessoal que está renovando, que já teve esse documento. Então, além das filas estarem curtíssimas, eles aumentaram esse prazo de 12 meses, eles aumentaram para 48 meses. Então, é uma grande oportunidade para estar renovando o visto. Lembrando que isso pode voltar ao normal a qualquer momento. Eles podem, daqui a um mês, falar agora é só 12 meses. Então, se você tem um visto que está vencido há mais de 12 meses, eles ainda estão aceitando, eu aconselharia você renovar o quanto antes, tá solicitante? Então, agora que eu mostrei para vocês os critérios de renovação, eu quero mostrar para vocês o quê? Em kit, o que você precisa levar ao CASI para dar entrada na sua renovação de vista americana? Então, vocês estão acompanhando aí na tela o kit. Então, para a entrega no CASI, que é o Centro de Atendimento Solicitante de Vista aqui em São Paulo, né? Então, você vai ter que levar o seu passaporte antigo, que está com o visto que será renovado. Se o seu visto, ele já está no seu passaporte novo, e o seu passaporte novo ainda tem bastante validade, não tem problema, você pode levar esse passaporte mesmo. Ali na segunda linha, passaporte atual com validade, porque eles precisam de um passaporte válido para poder estar confeccionando e colando o novo visto. Confirmação do DS-160, confirmação de agendamento. Em caso de representação, já vou explicar para vocês o que é representação. Levar duas fotos 5x5 ou 5x7 com os requisitos exigidos pelo consumado americano. Então, solicitante, primeiro falando, vocês viram que além dos passaportes, tem ali, confirmação do DS-160 e confirmação do agendamento. Eu tenho dois vídeos aqui no canal que eu fiz para você, que são vídeos assim, incríveis, explicando passo a passo de como preencher o formulário DS-160, para você poder gerar essa confirmação do DS-160. Estou deixando aqui na descrição o link do vídeo, você também pode procurar em nosso canal. Eu explico cada pergunta do DS-160, o que pode ser respondido, o que não pode, enfim. Dá uma olhadinha lá, é um vídeo que está com mais de 700 mil visualizações. É o vídeo que mais ajudou pessoas a terem o visto renovado e aprovado aqui no Brasil. Estou deixando o link aqui para você. Também tem um vídeo falando de como se agendar e criar a conta de agendamento. Também estou deixando o link para você aqui na descrição, tá ok? Então, solicitante, vocês viram que ali nos critérios, além de levar esses documentos, né, os critérios, não, o kit para levar os documentos, eu coloquei ali em caso de representação. O que é a representação? É assim, uma pessoa que ela está renovando o visto americano, o processo dela é um pouquinho diferente de uma pessoa que está fazendo uma primeira solicitação ou uma pessoa que já está pedindo visto outras vezes, mas não está se encaixando em uma renovação. A pessoa que está fazendo uma renovação, ela é isenta de entrevista, então ela não precisa passar pela entrevista com a gente com o celular. Então, o que acontece? Essa pessoa, ela pode ser representada, então não necessariamente você tem que ir lá no caso e levar esses documentos que eu acabei de te mostrar. Pode ser um familiar seu, pode ser um amigo, um colega, não necessariamente tem que ter um grau de parentesco, ou pode ser uma assessoria de confiança especializada em visto. No caso, um exemplo aqui é a Nauvistos. Nós oferecemos esse tipo de serviço também. Então, se você precisar, nós podemos levar a sua documentação toda, né, nós podemos emitir, gerar todos esses documentos, fazer tudo para você, sem você precisar fazer nada. E nós entregamos ainda esses documentos ao CASV e você recebe o seu visto, se for um visto de turista, por exemplo, por mais 10 anos, sem precisar sair de casa, pegar filas, perder tempo. Às vezes, você nem mora numa cidade que tem CASV ou consulado americano, né? Então, às vezes, evita de você fazer viagens também. A Nauvistos resolve a sua renovação de visto. Caso precise, nossos contatos estão aqui na descrição também. E aí, sou listante, você olha para mim agora e fala assim, Beleza, Davi, você já me mostrou os critérios? Davi, você já me mostrou o kit do que eu tenho que levar? Eu estou por dentro, eu já sei o que eu tenho que levar lá. Mas aonde que eu levo? Onde que eu tenho que entregar? E aí, agora, eu vou mostrar para você na tela o endereço do CASV para você poder renovar o seu visto aqui em São Paulo, que fica ali na Vila Mariana. Então, vocês estão vendo aí na tela de vocês, né? O endereço de entrega em São Paulo, do CASV, que é o Centro de Atendimento ao Solistante de Visto. Fica ali na Avenida José Maria Whittaker, número 370, no bairro Vila Mariana, aqui na cidade de São Paulo. Deixei o CEP, inclusive, aí para você e tal, ok, Solistante? Então, vocês viram? Passei mastigadinho tudo o que você precisa para poder renovar o seu visto americano aqui em São Paulo. Se você tiver alguma dúvida ainda, deixa aqui no comentário. Será um prazer responder, interagir com você, tá, Solistante? Solistante, você gostou desse vídeo? Espero que sim, fiz de coração. Se esse vídeo te ajudou um pouquinho, só peça uma gentileza, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito eu saber se você gosta desse tipo de conteúdo ou não. Não esqueça também, se você ainda não é inscrito, de se inscrever no nosso canal. Isso ajuda bastante o canal da Nauvista, né? O YouTube entende que é um canal relevante sobre esse tipo de assunto. E se você tiver algum amigo, algum familiar que está no processo de vista americano ou precisa renovar o visto, compartilha esse vídeo com ele. Assim, você pode estar ajudando essa pessoa com mais informações. Ok, Solistante? Então, o vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo a todos vocês e tchau, tchau!